Jesus, pegou fogo lá! Pegou fogo de uma moto lá Tu veio atrás de mim lá na Catrilinha? Hã? Tu veio atrás de mim na Catrilinha ali que eu entrei? Não, eu já estava passando Ah não, no barro? É? Vi, cara! Legal! Porque ali é a trilha Ah, mas tu mesmo falou, não vou passar no barro Não, no outro barro, é um outro que eu deixei pra trás lá Ele tem árvore lá? Tem Tão mudando Tem 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 Olha o cheiro do motocerro Só no tuk-tuk Tá alinhado aqui, eu não tô com uma pancada Passa um foco nessas coisas ali Aqui ó, esse matinho mais baixo, só aquele sapinho A pancada meio do cano